Porque antes da partida contra o rival, o Vozão, o Fortaleza se prepara para não errar e declara, em clássico, vale tudo. A palavra clássico tem vários significados. Em campo, no futebol, tem uma que se encaixa perfeitamente. Rivalidade. Em cada clássico, os números ficam fora. Número de torcida, se tiver uma torcida maior ou menor, não vai influenciar porque cada clássico tem uma história diferente. Cada clássico é um campeonato diferente e a gente está preparado para isso. Clássico é uma história, quem erra menos é quem vai sair com a vitória. Isso já foi comprovado em todos os clássicos de todo mundo. Então, não tem favoritismo. Acho que vai ganhar quem erra menos e o Fortaleza está preparado para mais um combate. Da outra vez, no primeiro jogo entre Fortaleza e Ceará de 2014, a partida terminou em 1x1. E o clima esquentou, como de praxe. Fui na intenção de separar, até o juiz falou. Ele viu que a intenção era separar, mas a forma que eu agi foi errada. Mas no clássico, meu irmão, a gente tem que estar... Vale tudo. A gente tem que defender o companheiro naquele momento ali. Estava empurra e empurra, um tentando empurrar o outro, pisar no outro e eu tentei defender meu companheiro. E se eu precisar defender meu companheiro, eu vou estar ali, do lado dele, com certeza. Todo estímulo é válido para um clássico rei. Ainda mais quando se tem um cara lá na frente fazendo a diferença. Robert está na frente na briga pelo título do prêmio CIMA e também é o artilheiro do país com 19 gols na temporada. Quando eu comecei o campeonato, eu para mim mesmo, com minha família, eu falei, se eu fizer 15 gols, já está de bom tamanho. Eu vou estar brigando na artilharia. A meta já foi passada. Agora vou aproveitar o máximo possível, sem a pressão de quando você não faz gol. É bom lembrar, naquele mesmo duelo passado, foi dele o gol tricolor. E na última quarta-feira, o centroavante marcou mais dois contra o Horizonte e foi decisivo para o tricolor assegurar a primeira colocação antecipada da segunda fase do Cearense. Eu tenho certeza também que os atacantes confiam na defesa, até porque os números são ao nosso favor. No campeonato todinho, a gente é a melhor defesa. E como a gente vê o número do ataque, eu tenho certeza que os atacantes também, eles sabem que eles podem confiar também, porque a média nossa de gol é baixa também. Então, da mesma forma que a gente confia neles quando a gente toma um gol, quando eles fazem também, eles pensam também que a vitória está perto, porque eles confiam na defesa deles também. Então é hora do professor fazer mistério e de quem estará em campo conclamar a galera a comparecer em massa ao castelão. Que fique claro, nenhum clássico rei deixa de ser importante. Vamos lá, torcida do Leão. Um jogo difícil, mas estamos bem concentrados. Acredito que vai nos ajudar bastante. Vamos conseguir aí mais uma vitória. Vamos lá, torcida do Leão.